Pois é pessoal, vejam só o que vai acontecer, Heloisa vai desconfiar de Leonidas, qual será essa desconfiança e o porquê isto vai acontecer, vou contar para vocês agora neste vídeo, e vocês pessoal estão torcendo para que Heloisa e Leonidas terminem a novela juntos, vamos as novidades, após a revelação de Matias ser o pai da filha de Heloisa, as brigas entre os dois vai se intensificar cada vez mais, onde este segredo vai trazer inúmeras discussões entre os dois, em uma dessas confusões que vai acontecer, será somente Leonidas capaz de conter Matias, mas uma simples pergunta de Leonidas vai colocar uma pulga atrás da orelha em Heloisa, que vai ficar desconfiada sobre sua verdadeira origem, Heloisa vai questionar a origem de Leonidas, Matias vai ter uma crise de ciúmes por conta da aproximação de Violeta e Eugênio, onde os dois vão estar em uma viagem a negócios, porém Matias não sabe que sua esposa viajou com Eugênio, mas questionará Heloisa sobre o assunto, para não expor sua irmã, Heloisa não irá contar nada, mas não vai perder a oportunidade de dar mais uma alfinetada em Matias, dizendo que acharia ótimo se Violeta e Eugênio estivessem juntos, vai ser aí então, que Matias vai perder a paciência empurrando Heloisa, que irá cair no chão, ao partir para cima de Heloisa, Leonidas vai chegar e salvá-la, conseguindo acalmar Matias, o levando para o quarto, em seguida Leonidas vai se oferecer para fazer um curativo na costureira, que terá um machucado no braço, no entanto, durante a conversa, ele vai perguntar, o que Matias fez de tão grave, para que houvesse, para que ela sinta tanta raiva dele, o que aconteceu entre os dois, vai perguntar Leonidas para Heloisa, que irá ficar insatisfeita com a pergunta, entrando em um modo defesa, ela começa a fazer perguntas para Leonidas sobre sua origem, e você, de onde veio, e como é tão bom para tratar de pessoas que estão doentes, deixando claro que ele não é um simples peão, eu acredito que Leonidas também seja um médico psiquiatra, é o que tudo nos indica, deixo nos cards outros vídeos para que possam conferir, sejam bem vindos ao canal, e até mais.